Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estou com os bastidores Vou entrevistar uma galera nova que está aqui Vamos lá, fala oi aqui Olá, você é um novo jogador aqui do CBLOL Tudo bem, seja muito bem vindo Tudo bem Tudo bem, quanto vai ser o jogo hoje do seu time e quanto o time adversário? Vai ser 2 a 0 pro meu time 2 a 0 pro seu time Nossa, confiança aqui É isso aí galera, então sejam muito bem vindos mais uma vez Já estou aqui no estúdio E como sempre pegar aquela palavrinha dos castores, dos bastidores O bolão dos castores, a Cristal Líder Então é bom que está na cola dele ali E claro, entrevistar os times depois das partidas Então bora que bora que a gente abre o dia com um clássico Head contra Cage Os dois times que vão nos representar no Rift to Rivals Vamos lá então fazer o bolão dos castores Vou começar aqui Aqui com o Skit Oi Skiteira Oi Head contra Cage Empate CNB contra T1 Nossa que eu falei, era pra falar depois do balão Pra todo mundo saber o que eu falei Mas não tá diferente de fazer uma... É... Pera... CNB? CNB contra T1 2 a 0 T1 2 a 0 T1 Chepe, Head contra Cage Head contra Cage vai ser... 2 a 0 pra Cage 2 a 0 pra Cage E... 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 T1 aconteceu em B? 1 a 1 Ah... Melãozinho, Head contra Cage Nossa, não tinha pensando nisso Eu acabei de ir de montar Cara, isso tá difícil Vai Melão, Head contra Cage T1 T1 Vai ser pausa de novo aqui Que eu vou fazer isso aí É... É dita já, mano Já falei Calma, Head contra Cage Velão Caralho, 200 horas Foi a corpete do inferno Ele tá igual a Tauna Ele tá taunando Taunou Ai, velho Sai muito difícil 1 a 1 e 1 a 1 hoje 1 a 1 e 1 a 1 Toboco, Head contra Cage É... 2 a 0, Head E... 1 a 1, CNB e Team 1 Ó, Miguelão Cris Red contra Cage Red Red Team 1 contra CNB Empate Empate Gustavo TV É... 1 a 1 Cage Red E Team 1 vence da CNB Team 1 vence da CNB Red contra Cage, Donas Red contra Cage, cara Eu acho que vai ser 2 a 0, Cage Quanto? 2 a 0, Cage 2 a 0, Cage E depois CNB, conta Team 1 2 a 0, T1 2 a 0, T1 Beleza Eu acho que vai ser empate E 2 a 0, T1 Pronto Empate, Head, Cage 2 a 0, T1 Vem cá Vem gravar aqui, ó O... O cheiro que o... Que o chefe deixou nesse banheiro, mano Grava aí Olha esse cheiro, mano Tá sentindo? Nossa... Nossa... Olha, olha o que começou da... Da privada, ó Ooooooo Esfumaça... Ah, tem o nome... Depois eu vejo, tem o nome... É... Na boa Tá gravando ainda? É depois eu falo, então Pode falar, Skit É? Pode falar, Skit Pode falar Depois eu falo Pode falar, em segredo Depois eu conto pra todo mundo Pode falar, Skit É... É, pessoal Acabou agora a primeira série Empate entre Red e Cage Estar... Já já vou conversar com os jogadores Tanto de Red quanto de Cage Falar um pouquinho Falar um pouquinho sobre esse empate Falar um pouquinho sobre o Rift Rivals Que vai acontecer aí a partir de quarta-feira Então, conversar e tirar dúvida de todo mundo Saber também como foi esse empate Beleza? Tô esperando pra saber quem somos liberados aí Tanto de Red quanto de Cage Pessoal, hoje eu vou entrevistar o suporte mais bonito do Brasil O Tixinha Não, brincadeira Tudo bem com você, senhor? Eu vou bem com você Claro Como é que você avalia de fora esse empate do time da Red? É preocupante por faltar somente aí? Preocupante não Porque ele é um time muito bom De qualquer jeito Eu acho que a gente é monstro Quando o nosso jogo Ele meteu o primeiro jogo E... Não quero ser desumilhado falando isso Que ele jogou muito bem o segundo jogo Mas eu acho que O erro foi nosso Meteu o segundo jogo Como é o All Game Principalmente na Jungle A gente fez algumas coisas Que não estava possível de fazer E isso... Deu merda Não, pode falar Aqui você pode falar Se quiser Então... Depois disso, deu um snowball O Greg ficando muito na frente Porque eu não tinha nenhum grupo Durante a partida Só que o Greg sempre estava aqui Também é impossível Não é impossível Não é impossível de jogar Tá bom Mas tudo bem Um pontinho, oito pontos Melhor que zero Melhor que zero Um pouquinho melhor que zero Diz uma coisa Quem você vê de classificar aí? Se tiver que colocar quatro times Que vai classificar agora Ah, que você pode? Top quatro aí A gente O Gaming E ATZ O que é isso? O que é isso? No lugar do Team One Eu não joguei tanto contra eles Eu preciso de ver mais Eu preciso de Jogar ciberólico contra eles Pra ver Que é o meu herói É isso aí E me diz uma coisa pra gente terminar Rift Rivals Você não vai Não Vai ficar de fora Eu vou voltar na França Vai estar na França? Ficado Ficado? Brincadeira Vamos voltar ao time novo aí Não, me diz uma coisa Como é que vai ser o desempenho da Red O Brasil é realmente favorito? Favorito sim Mas tem que ver O quanto a gente é favorito Se a gente é bem melhor ou não Não dá pra saber diretamente Claro que Todo mundo vai pensar que o Brasil é bem mais forte Mas Não acho que vai ser um jogo fácil Todo mundo merece de ser aqui Então Todo mundo tem que ter um nível muito bom Então Tem que cuidar disso Se preparar muito bem Independente do inimigo E chegar Pronto Beleza Valeu então galera Esse foi o Giudy Obrigado Giudy Valeu Só perguntas tensas hoje Jairzinha Primeiramente obrigado por estar participando Segundamente Por que vocês perguntaram? Dá um empate para você e derrota? Acho que foi Pra gente foi Porque no primeiro jogo A gente estava com bastante vantagem A gente tinha a compulsão que a gente queria A gente meio que Sabia que eles iam pegar isso A gente só acabou Executando mal ali no mid game Que a gente começou a Meio que Falling apart Sim sim Deixar o jogo passar A gente deixou assim Ah A gente tá ganhando mesmo Então tá de boa Era paibado É então Mas a gente deu esse mole No segundo jogo a gente falou Vamos jogar mais do possível Vamos botar o nosso jogo Vamos pra cima deles Que eles estão jogando bem E claro Então a gente aproveitou isso A gente Diz uma coisa Vocês empataram Um pontinho Vamos pra oito Na situação da tabela Tudo bem Tá em segundo agora Mas a Pro Game ainda joga A T1 tá jogando agora Porém vocês ainda pegam o PEN E MTZ Acho que a tabela mais difícil de todas É a de vocês A gente já tava bem Acho que tem cinco ou seis times Que são seis times Que são seis times disputando Eu acho que pra gente seria o mais difícil de entrar nos players Porque a gente enfrentaria a Red, a PEN e a MTZ E a gente precisava muito dessa vitória contra a Red Então agora contra a PEN e contra a MTZ a gente não pode dar o luxo de empatar ou perder Porque acho que se a gente não ganhar A gente tá forte E a gente sabe dessa situação Que vai ser bem difícil pra gente Beleza E me diz uma coisa Rift Rivals Tá voando pro Chile quando? A gente vai amanhã às quatro da tarde Como vai ter a sua expectativa aí pro Rift Rivals? A Cade vem mais forte que a Red Vocês são favoritos? O Brasil é favorito? Ou toma cuidado com a Lion ali principalmente? Eu acho que a gente é favorita Porque a gente tem três jogadores que jogaram bastante contra a Lion Que é o Revolta, Ian, Young e Utop Isso Ah, e a Red inteira jogou, né? Agora contra a Lion não vai me sair Ah, verdade, verdade Ah, então a gente tá bem preparado de experiência contra eles Ah, e o White Lotus não vai jogar Certo? O Adekar, é Ele tem um problema de visto Sério? É, ele não conseguiu visto e não vai jogar Ele é um jogador Acho que um dos melhores dos times e um dos melhores Então acho que a gente vai aprender muito A gente vai ter a Red como parceira de treino, etc Acho que os dois times vão melhorar bastante E que a gente volte melhor na semana E com o título É, com o título Boa É isso Beleza, valeu Ezinha Obrigado Tchau, tchau Valeu É, galera Acabou o tio da volta aqui Acabou então a segunda série de hoje CNB contra a Team One E a Team One saiu E o Black E o Forlun E eu tô só na espera agora pra ver quem é que eu vou entrevistar Enquanto tô esperando os jogadores serem liberados pela imprensa, eu vim aqui encher o saco deles A gente tinha o saco do skit Eu acertei os dois jogos hoje Eu também acertei os dois hoje Ha 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 Você acertou no primeiro jogo, você botou aqui Não bate, não bate É nóis É nóis, mano Foi bom o jogo da Team One Foi bom, bom O CNB fez um bom primeiro jogo, mas depois o segundo jogo foi bom Pra quem tá assistindo o bastidores aí, eu gostei mais dessa build de Riven viu Foi mais legal Ai Aiel, Aiel, falou de propósito pra você ai Aiel Aiel, Aiel, Aiel A Dança da Morte não deu muito certo É, foi mais do jogo O Vert jogou Foi a Dança da Morte né É, mas não, foi mais do jogo O Vert jogou pra caralho Nossa Vamo lá, entrevistar As personas Meu Deus Olha o que eu tô aqui Híder Mais do que nunca Isolado Cara, primeiramente parabéns É, gostei bastante das duas partidas de vocês Primeiro jogo Que? Primeiro jogo trollado Mesmo assim, vocês trollaram Você trollou, mas Vocês souberam É, jogar em cima da condição de vitória de vocês Esperar o momento certo A Caliça cresceu Vocês estavam tendo bons momentos do jogo Qual foi a parte mais difícil Por que você já trolou? A parte mais difícil foi que na real Não tem muita explicação Eu só falei mesmo Tipo assim, não tava passando muita tensão Tava com uns pick-off-up Ver situações quando deviam entrar Eu tava entrando Sempre fui desrespeitando É É Esqueceram o parte da minha Você também melhorou? Melhorou 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 O game deles tá muito pior do que antes Primeiro jogo pelo menos Estou no jogo eu achei muito ok Apenas que eu tava forçando Sabe? Sim Eu vou ali em cima e agora Só senti uma pressão Se forçando a gente E me diz uma coisa Vocês ainda não estão classificados Matematicamente ainda dá pra sair Mas qual importante foi a vitória hoje A vitória foi muito importante Porque como todo mundo ganhou da CFB A gente meio que tinha obrigação de ganhar também A gente tinha uma situação muito ruim na tabela Não acho que a gente tinha obrigação de ganhar Porque eles jogam mal ou algo do tipo Acho que eles são muito bons Eu gosto muito de todos E basicamente foi isso A gente tinha obrigação de ganhar A gente tinha que ganhar mais para a nossa situação Valeu Forlan Boa sorte agora É isso aí galera Forlan Do time Do time Do time Do time Do time Para os playoffs Estar bem encaminhado Galera Seguinte A CNB liberou somente o Strong O técnico deles E como ele fala inglês Eu acabei não entrevistando ele Porque eu teria que depois colocar legenda E etc Eu não sei mexer nisso Já que sou eu que edito os meus bastidores Beleza? Já peço desculpas pra vocês por isso E claro Não se esqueça Se você gostou desses bastidores Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Eu vou deixar dois vídeos pra vocês assistirem Clica e assiste aí E muito, muito, muito obrigado A gente se vê no próximo Valeu, fui!